Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 12 de Janeiro Saudação Trinitária Cementeira Akiropita Orione Cementeira, maravilhosa Cementeira, o amor de Deus Para nos salvar A palavra de Deus para nos libertar A graça de Deus A graça de Deus que tocou aquele Leproso e o curou Como curar a tantos outros Os gratos e os ingratos Os que reconhecem Quando são ajudados E aqueles que não reconhecem Faz parte, faz parte da história Vamos pensar na graça de Deus Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai De Jesus Cristo, Deus bendito Nosso Senhor e do Divino Espírito Santo Esteja com você Pedido seja a Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Marcos Naquele tempo Jesus falou com firmeza Não contes nada disso a ninguém Vai, mostra-te ao sacerdote E oferece pela tua purificação O que Moisés ordenou Como prova para eles Ele foi e começou a contar E a divulgar muito fato Por isso Jesus não podia mais entrar Publicamente numa cidade Ficava fora Em lugares desertos E de toda parte Vinham procurá-lo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Para entender a palavra de Deus Jesus curou o leproso Várias vezes Jesus curou leprosos Pessoas com doenças do espírito Que chamamos de endemoniados Pessoas depressivas Pessoas sofrendo Pessoas que estão lá na calçada Ele os curava Ele os atendia Ele lhes estendia a mão E eles ficavam muito contentes Muito elevados E esse leproso quando Jesus cura Diz, não diga para ninguém Ah, não teve jeito Ele saiu contando Eu também contaria Me desculpa Jesus Mas eu também Sairia contando Esta maravilha Como tantas maravilhas Que Deus realiza em nossa vida Jesus não precisa disso É por isso que Ele fala Não precisa contar Mas nós precisamos contar Nós precisamos levar Tem gente que só conta As coisas ruins que acontecem Tem gente que só conta As coisas tristes As desgraças Que não é capaz de falar Hoje meu dia foi bom Hoje eu tive um pouco de alegria Hoje foi Não, nós temos que reconhecer A graça de Deus Nas coisas simples Reconhecer a graça de Deus No cotidiano No ordinário E não nas coisas excepcionais Deus está agindo Nós estamos juntos Estamos falando Você está rezando conosco A nossa sementeira O que queremos mais? Nós temos família Temos amigos Temos a igreja Temos a comunidade Nós temos fé E muita fé E por isso agradecemos E que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a cela Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair da tentação Mas livrai-nos De nós Amém Pensamentos espirituais De São Luís Orione Renovar Cristo em nós Renovar e restaurar O mundo todo Em Cristo De fato É preciso É preciso primeiro Renovar Cristo Em nós mesmos Para que sejamos Capazes De renovar O mundo Todo Em Cristo Peçamos Esta força A graça E a bênção Que vem de Deus Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ave Maria E avante E avante Amém